Rafaela! 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 Foi que você tivesse sumido. Não, eu fui procurar o Romão. Achei que eu devia me desculpar com ele. E aí, como é que ele reagiu? Ah, ele foi super simpático, muito delicado. O Romão tá muito mudado mesmo. E eu? Eu tô muito mudado também? Não. Você continua sendo o mesmo de sempre. Ainda bem. Eu te prometi preparar uma comidinha caseira. Você quer que seja agora? Não. Eu tô morrendo de fome. Mas a comidinha pode esperar. Eu também tô morrendo de fome. Mas também acho que a comidinha pode esperar. De novo, não. Entra! Oi, Ericklis. Olha, você não sabe da maior. O material de Natal chegou. Tá lá na piscina. É muito lindo, Ericklis. Vamos lá. É. É. Vamos lá. Olha só, Janinha. Amanhã eu combino com você. Amanhã eu vejo. Mas amanhã chegou agora. Não, mas é porque eu tô com um assunto importantíssimo pra resolver. É? É sim. Tchau, Marfinha. Tchau. Que tal se você trancasse a porta? Ótima ideia. Eu esperei tanto por isso. Eu não tenho nem palavras pra dizer o que eu tô sentindo. Não precisa dizer nada. Sei que você gosta de brincar de amor, mas só comigo não. Sei que você gosta de brincar de amor. Eu não sei mais nada. Rafaela. Rafa. 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 Você é quem quer, quer saber, eu amo, quer saber, eu amo, quer saber, eu amo você. Sei que você gosta... Eu nunca pensei que você cozinhasse tão bem. Mas melhor que o seu tempero, só o seu beijo. É muito tempo de experiência. Não, eu sabia que você era tão experiente em beijos. Não, não é isso não, eu tô falando de cozinhar, Rafa. É, eu tava sempre rondando a minha mãe, a cozinheira, lá na fazenda, que eu tinha que aprender alguma coisa. Afinal de contas, vindo pro Rio, eu tinha que colocar em prática todo aquele aprendizado. Olha só, experimenta um pedacinho, pequenininho aqui desse chuchu refogado, ó. É o único chuchu do mundo que goste de alguma coisa. Daqui a pouco você vai dizer que eu posso abrir um restaurante, não vai? Daqui a pouco eu vou dizer que eu tô cada vez mais apaixonada por você. Gosto melhor do que a sua boca. Nem os melhores pratos dos melhores restaurantes do mundo. Eu amo, quer saber, eu amo.